Fala pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal! Continuando aqui nesse assunto que são os terceiros molares, ou seja, os dentes do siso. Mais algumas informações que eu preciso passar pra vocês, pra que vocês estejam completamente atentos ao que vai acontecer com esse dente tão famigerado que é o siso. Agora eu vou falar pra vocês sobre essa relação entre terceiro molar e apinhamento. Em outras palavras, o que tem a ver a época de vinda do siso com o fato dos meus dentes ficarem desalinhados de repente, assim, ali por volta dos 20 anos de idade? Infelizmente, eu não sei se eu vou destruir, assim, uma crença de infância de todos vocês. Me perdoe se esse for o caso, mas eu tenho que falar pra vocês que isso é nada mais nada menos do que uma coincidência de épocas. Pode ser gente que ainda assim relute em acreditar nisso, mas não sei o que eu tô falando, são as pesquisas, são os pesquisadores, vários estudos já comprovaram isso aí, que até as pessoas que não têm siso, nunca tiveram, elas podem ter esse suave desalinhamento dos dentes a partir aí dos 18, 20 anos de idade, mais cedo em alguns, mais tarde em outros. Isso vai acontecer com todos nós, pessoal. São as rugas da boca, é o envelhecimento da cavidade bucal. Como eu já falei em outros vídeos, vou deixar os vídeos relacionados aqui pra vocês, pra vocês saberem mais detalhes sobre isso tudo. A grande mensagem que eu queria passar pra vocês, pessoal, é que não existe extrair terceiro molar por causa de apinhamento, por causa de dente desalinhado. As pessoas que já extraíram podem ter, as pessoas que nunca tiveram acidente podem ter esse grau de apinhamento. E com o terceiro molar também, ou seja, não é por causa disso que você vai tirar. Existem outras maneiras da gente prevenir esse apinhamento, que a gente chama de apinhamento terciário, apinhamento tardio, que vem ali pra todas as pessoas a partir da terceira década de vida. Pode ser em torno dos 20 anos de idade em diante, pode ser a partir dos 30 anos de idade em diante, pode ser com 40, com 50. Vai depender de outros fatores também, não só a idade, como também a disponibilidade de espaço que você tem, o tamanho dos seus dentes, quanto maior os dentes, maior a chance de apinhamento. E por aí vai. Deixando bem claro aqui pra você que quer saber sobre siso terceiro molar, não vamos extrair preventivamente o siso. Tem outros vídeos falando sobre isso também aí no canal do Lucas, meu marido, você sabe que ele é ortodontista também, professor, assim como eu. E tem o canal dele voltado pra profissionais. Então se você quiser saber mais detalhes ou se você é profissional e tá assistindo esse meu vídeo, vou deixar o link dele aqui na descrição também pra você acompanhar um pouco mais sobre isso, mais detalhes se você quiser. No que tange ao tratamento ortodôntico, pode ser que a gente indique vocês extraírem o siso por causa da mecânica em si. Principalmente quando a gente tá tentando levar os dentes pra trás, que é o caso do paciente dentocinho, que tem essa parte de cima pra frente, que é o que a gente chama de classe 2. Ou o contrário também, no caso do de baixo, o paciente que a gente chama de classe 3, que é o que tem os dentes de baixo mais pra frente e a gente tá tentando levar os dentes de baixo mais pra trás pra ter aquele encaixe bonito, aquele que você tá buscando. Então às vezes pode ser necessário extrair o siso. Vamos ter bastante atenção à informação que é passada por aí e naquilo que você acredita. E se você tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou esclarecida sobre esse tema, deixe seus comentários aqui abaixo, suas perguntas, suas críticas, seus elogios, seja lá o que for. Nós queremos saber o que você está achando dos nossos vídeos, tá bom? Muito obrigada por assistir, vejo vocês nos próximos vídeos e não esqueçam de continuar sempre sorrindo. Tchau!